Uma boa tarde aos colegas vereadores, comunidade que presente, também saudar a Luana, representante do Jornal Serano, seja bem-vinda. Quero saudar também o pessoal que nos assiste pela internet. A partir deste momento, declaro aberta a 38ª Avenida Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 7ª Legislatura do Poder Legislativo Valo do Sol, a realizar-se nesta data, dia 10 de outubro de 2018, aqui na Câmara de Vereadores. Na verificação do quórum, registro que todos os vereadores estão presentes. Passo para a discussão e votação da ata da 37ª Avenida Ordinária, realizada no dia 1º de outubro de 2018. Em discussão, em votação, quem for favorável permaneça na posição que está, quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Neste momento, passo para o expediente, em que consta, Moção nº 79 de 2018, Autoria Vereadora Alexandre da Mota, bancada do PTB, apoiada pelos demais vereadores. Assunto, encaminhe a vota de pesar aos familiares de Elvira Elvanger. Vale do Sol, 28 de setembro de 2018. Ao presidente do Poder Legislativo de Valo do Sol, o vereador que subscreve, solicita aposta de amostras juventais, seja encaminhado a vota de pesar aos familiares da senhora Elvira Elvanger, que faleceu no dia 26 de setembro de 2018. Restrito ao assunto, subscreva-me. Atenciosamente, vereador Alexandre da Mota, apoiado por todos os vereadores. Passamos agora para a manifestação da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, onde deverá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes se tiver. Até 10 minutos. Vereador, presidente da comissão, Alexandre da Mota, da bancada do PTB. Boa noite. Quero saudar o nosso presidente, colegas vereadores, o Jornal Serrano, a assessoria da casa e a todos que nos escutam. Eu, como presidente da Comissão Constituição e Bem-Estar Social, venho informar que os integrantes dessa comissão estiveram reunidos na quinta-feira, passada para finalizar o parecer do projeto de lei número 48 e 18, e da mensagem retificativa número 1, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de colaboração com a Associação Procultura de Fala do Sol, para execução das atividades atinentes ao coral municipal e banda municipal e atividades culturais, bem como do projeto de resolução número 2 de 2018, que dispõe sobre estrutura e o funcionamento da ouvidoria parlamentar do Poder Legislativo de Valçol. E também do projeto de lei 49 e 18, os três projetos irão para votação na noite de hoje. Além de mim, a pessoa estava presente os vereadores, Wanderlei e Ayrton Martim, Astor Jäger e Eliseuari. Obrigado. Manifestação da Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Agricultura, até 10 minutos, onde deverá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes, e o nome dos vereadores presentes, se tiver. Vereador, presidente da comissão, José Walter dos Santos, da bancada do PP. Saudação ao presidente dessa casa, colegas vereadores, comunidade aqui presente, ouvintes da rádio Sorriso, Jornal Serranos, internautas que nos acompanham via internet. Também venho, como presidente da Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Agricultura, venho informar que os entregantes dessa comissão se reuniram na quinta-feira, dia 4 de outubro, para finalizar o parecer do seguinte projeto. Projeto de Lei 48 e 2018 e a mensagem retificativa nº 01, Projeto de Relosução nº 02L18. E o Projeto de Lei 49-2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar um fiscal ambiental com carga horária de 40 horas semanais, em caráter temporário e decepcionar interesse público. Ressalto que tais projetos constam na pauta de hoje, no espaço da hora do dia, sendo assim serão votados nesta noite. Além da minha pessoa, estiver presente o vereador Leonir Schera, César Leandro Ebre e Luiz Carlos Grat. A comissão, como presidente, agradece o espaço. Obrigado, presidente. Encerado esse espaço, passamos então para a pauta em que consta Projeto de Lei nº 50 e 2018, de Autoria e Executivo Municipal, emenda, altera a redação do anexo 1 da Lei nº 1353, de 27 de abril de 2015, alterando as condições de trabalho de carga e provimento em comissão de diretor de departamento do meio ambiente. Tramitação, segunda reunião. Em discussão, não houve inscritos. Como também não temos ninguém inscrito para a tribuna popular, passamos então para o grande expediente, onde também não temos ninguém inscrito. Neste momento, então, passo para a ordem do dia, em que consta Projeto de Lei nº 48 e 2018, Autoria e Executivo Municipal, emenda, autoriza o Poder Executivo a firmar termo de colaboração com a Associação Procultura de Vale do Sol para a execução das atividades atinentes ao Coral Municipal, a Banda Municipal e atividades culturais, alterada pela mensagem registrativa. Tramitação, quinta reunião. Projeto de Lei nº 49 e 2018, Autoria e Executivo Municipal, emenda, autoriza o Poder Executivo a contratar um fiscal ambiental em caráter temporário e decepcionado interesse público. Tramitação, quarta reunião. Projeto de Resolução nº 2L 2018, Autoria e Mesa Diretora, emenda, dispõe sobre a estrutura e o funcionamento da Ouvidoria Parlamentar do Poder Legislativo de Vale do Sol. Tramitação, quinta reunião. Em discussão, está escrito o vereador Leonir Scherer, da bancada do PP. Boa noite, presidente Márcio, colegas vereadores, todos aqueles que nos acompanham via internet também, representando o Jornal Serano. Uma boa noite. Venho aqui usar esse espaço para falar sobre o projeto de lei nº 49 e 2018, de Autoria e do Poder Executivo, que busca autorização para contratar um fiscal ambiental com cargo horário de 40 horas semanais em caráter temporário e decepcionado interesse público. Segundo o Poder Executivo, a proposição visa atender a carência e as inúmeras demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Assistente Social e Meio Ambiente, tendo em vista que o setor se encontre com déficit pessoal. A vaga deverá ser suprida com contratação emergencial através de processo seletivo simplificado, até que se realize concurso público, visto que se trata de cargo de caráter efetivo. Muito obrigado pelo espaço. Solicito que o vice-presidente assuma o trabalho para que eu possa me manifestar. Assumindo os trabalhos, eu passo a palavra para o vereador Márcio Brin, para mandar bancar do PP por cinco minutos. Saúdo, presidente e exercício, colegas vereadores. Quero também, nesse espaço, falar sobre o projeto de resolução nº 2, 2018, de Autoria e da Mesa Diretora, que dispõe sobre a estrutura e o funcionamento da Ovedoria Parlamentar do Poder Legislativo Valdezol. A Ovedoria Parlamentar é um espaço criado para que o cidadão possa integrar com as políticas públicas. A criação dela é reflexo da sociedade em busca de uma maior participação e conhecimento da atuação do poder legislativo. É um instrumento democrático de controle e avaliação que permite acompanhar, comentar, sugerir e elogiar a atuação política dos representantes do povo, contribuindo para a construção e o fortalecimento da democracia com ética e transparência. É uma ferramenta de consolidação da sabedoria e participação popular, em que a Ovedoria representa os interesses do cidadão junto à instituição. Basicamente, a Ovedoria Parlamentar é um canal de comunicação direta entre a sociedade e o poder legislativo. É a voz da sociedade ou porta-voz do cidadão junto ao poder legislativo. Por meio dela, a população contribui para aprimorar a qualidade dos serviços que a legislativa oferece. É uma espécie de termômetro, recebendo e analisando os comentários sobre a opinião que a sociedade tem da atuação parlamentar. É o canal de comunicação que permite ao cidadão, mediante sugestões e comentários, colaborar com a qualidade do serviço prestado. É uma porta aberta para a cidadania. A Ovedoria possui as seguintes finalidades. Consolidar a democracia e fortalecer a cidadania, incentivando a participação popular, receber e analisar as demandas enviadas pelos cidadãos e buscar a solução, tendo em vista aprimorar a prestação de serviço público. Asegurar ao cidadão o atendimento de suas edificações. Levar ao conhecimento dos integrantes do poder legislativo o pensamento, os anseios e as necessidades do cidadão e auxiliar os parlamentares no processo legislativo. Contribuir e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo legislativo à população. Sugerindo e recomendando providências, estreitar a relação entre a sociedade e o poder legislativo. Cabe destacar que o acesso do cidadão à ouvidoria poderá ser por meio de página da Câmara de Vereadores, telefone ou atendimento pessoal. A identificação completa do usuário não é obrigatória, mas é desejável na medida em que contribui com a instrução das manifestações. O anonimato será garantido quando solicitado nos termos da lei. A ouvidoria encaminhará as decisões administrativas final ao usuário, observando o prazo de 30 dias, prorrogável de forma justificada, uma única vez por igual período. Após a resposta conclusa, será encaminhado ao usuário pesquisa de manifestação de serviço, pois precisamos aprimorar o cidadão, aproximar o cidadão da administração pública, e resolver o que for possível. Toda iniciativa proposta pela ouvidoria terá ampla divulgação pelo Poder Legislativo e deverá manter sigilo quando solicitado. O ouvidor parlamentar será designado pelo presidente do Poder Legislativo, dentre os vereadores da Casa, com mandato de dois anos. Para finalizar, solicito que os demais vereadores, que sejam a favor dessa proposição, pois proporcionará à comunidade mais acesso às informações. Então, esse projeto de lei é um canal de ligação entre a comunidade e a Câmara, onde o pessoal pode se manifestar, pode cobrar, pode sugerir. É quase um espaço da tribuna popular também, mas de forma mais eletrônica. Nós também temos um espaço da tribuna popular que também é direcionado a isso, onde também a gente sempre cobra que o pessoal participe mais. Muitas vezes, a gente sempre lendo a pauta da Câmara, não temos ninguém inscrito para o espaço da tribuna popular. Então, essa ferramenta é mais uma ferramenta de forma eletrônica, então, para o pessoal poder participar mais do nosso poder legislativo. Então, até o momento será isso. Agradeço o espaço. Devolvo novamente o trabalho para o presidente dessa casa, Márcio Brinkmann. Dando continuidade, então, não temos mais o vereador escrito na discussão. Atenção, senhores vereadores, neste momento, passo para o processo de votação. Em votação, o projeto da Língua 48 e 2018 de Autoria do Executivo Municipal em MENTA autoriza o Poder Executivo a firmar termo de colaboração com a Associação Pro Cultura de Vale do Sol para execução de atividades atinientes ao coral municipal, à banda municipal e atividades culturais, alterado pela mensagem retificativa. Quem for favorável permaneça na posição que está, quem for contrário levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Em votação, o projeto da Língua 49 e 2018 de Autoria do Executivo Municipal em MENTA autoriza o Poder Executivo a contratar um fiscal ambiental em caráter temporário e decepcional em interesse público. Quem for favorável permaneça na posição que está, quem for contrário levante-se. Aprovado por todos os vereadores. Em votação, o projeto de resolução número 2 L de 2018 de Autoria da Mesa da Diretora em MENTA dispõe sobre a estrutura e o funcionamento da ouvidoria parlamentar do Poder Legislativo Valdezol. Quem for favorável permaneça na posição que está, quem for contrário levante-se. Aprovado por todos os vereadores. Neste momento, então, passamos para o espaço das comunicações, no máximo 4 inscritos e cada vereador poderá usar no máximo 10 minutos, sendo permitida a parte, assunto de livre escolha. Está escrito o vereador José Walter dos Santos da bancada do PP. Reiterando as saudações feitas anteriormente, eu volto nesse espaço das comunicações, espaço livre. Eu só queria comentar que na semana retrasada me procurou seu Liro Cop de Alto Castelhano, Quilombo, aquela localidade, onde estiveram, porque ele me repassou, cinco dias sem luz. E, novamente, nós estamos com essa burocracia, novamente, sobre falta de energia elétrica. Já tivemos grandes debates aqui nessa Casa Legislativa sobre a ASSUM, quando era a ASSUM. Hoje, nós viemos novamente registrar sobre a ARGE. Então, eu fico olhando realmente os prejuízos que causou, imagina, cinco dias sem luz naquela residência lá em Alto Quilombo, Alto Castelhano. E as pessoas ligaram para eles e quando foi numa quinta, até sábado à noite, ligaram novamente e eles falaram que ninguém tinha ligado para a ARGE. E, realmente, eles tinham o protocolo tudo certinho e ficaram cinco dias sem luz, não é, presidente? Então, teve bastante estrago sobre carne nos frisos. Então, aí, o prejuízo, quem vai pagar esse prejuízo? Novamente, nós temos aqui com essa questão sobre falta de energia elétrica dentro do nosso município, novamente. A gente sabe que a ARGE tem feito grandes trabalhos aqui dentro do município, mas nessa parte realmente estão faltando com a sua, o seu trabalho para beneficiar a nossa população diversa. Imagina, cinco dias sem energia elétrica. Então, fica aí o relato, realmente, esperamos eles ter uma atenção mais especial para a nossa comunidade, Vale do Sol, naquela residência lá em Alto Quilômetro, Alto Castelhano. Então, aí fica a revolta dos nossos munícipes de Vale do Sol. Outra coisa que eu também venho aqui pedir, realmente, semana passada, me repassar, um patrulhamento Campos do Vale. Eu estive lá até o final de Campos do Vale, essa tarde falei com o prefeito, ter uma atenção especial, não só até uma parte, mas sim até o final, e também sobre as nossas entradas dos nossos produtores. Nós temos ali produtor que realmente não pode quase nem sair de casa, também já repassei, esperamos que essa semana o nosso secretário dê uma semana boa, com certeza dá para atender a demanda, uma parte da demanda de trabalho. uma coisa que eu venho tranquilamente nessa sessão aqui, nessa noite, tivemos final de semana uma eleição tranquila dentro do nosso município, e eu queria dizer a todos os eleitos e reeleitos os deputados da região, e aqui cabe ressaltar como o deputado Marcelo Moraes, que teve novamente uma reeleição agora a nível federal, mais os outros deputados, Jerônimo Guerck, o nosso companheiro e amigo Adolfo Brito, reeleito novamente com uma boa porcentagem de votação dentro do nosso município, e os demais deputados da região, Itorchu, e agora realmente esperamos que esses deputados eleitos da nossa região que venham realmente olhar para os municípios, principalmente Valido Sol. A gente sabe que foi um trabalho árduo dos candidatos, a todos os candidatos que colocaram o seu nome à disposição, e esperamos contar com o apoio desses eleitos para realmente remeter emendas parlamentares para o nosso município. A gente sabe que a crise é grande em nível do Estado, em nível do governo federal, mas nós esperamos contar com o apoio desses eleitos da região do Vale do Rio Pardo, esperamos que realmente aqui fique o nosso agradecimento a todo eleitor que olhou um pouquinho para a região dos nossos candidatos da nossa região, indiferente de partido. Eu sempre disse assim, quando realmente você passa uma eleição, esquece o partido. Nós temos que trabalhar indiferente de partido, mas sim trabalhar pela nossa população, e espero que realmente os deputados eleitos da região olhem e não olhem para o partido, não olhem para o prefeito que está o comando, mas sim trabalhar para a população de Vale do Sol. Muito obrigado, presidente. Está escrito o vereador Leonir Scherer da bancada do PP por até 10 minutos. Reiterando as saudações anteriores aqui nesse espaço de livre escolha, quero fazer aqui também um agradecimento já como colega vereador José Voltaire falou a população de Vale do Sol que se deslocou nesse domingo exercendo sua cidadania num país que exerce um sistema democrático e onde cada um pode fazer a sua livre escolha. Então, a pedido do deputado Covato Filho, quero fazer um agradecimento a ele e todos aqueles que deram apoio a ele nesta eleição, garantindo a ele a sua reeleição. Dando seguimento, quero relembrar também a todos que estão aqui assistindo que a partir de hoje, daqui a 30 dias, acontecerá então aqui no Vale do Sol a nossa oitava feira sol. então a gente quer aqui aumentar ainda mais a divulgação junto aqui com essa casa, fortalecer cada vez mais e repassar também esse convite para a nossa comunidade e afora. Vale ressaltar que este ano a entrada será franca, gratuita, para todos poderem chegarem junto aí ao nosso município e poderem fazer parte deste evento e também poderem ver o que tem, o nosso município tem para oferecer de comércio, as agroindústrias, as lojas, enfim, também outras empresas que irão vir de fora e fazer uma divulgação do potencial econômico do nosso município. Então, todos estão convidados aí então do dia 8 até o dia 11 de novembro a chegarem junto lá no Esporte Clube Trombudo onde será feito este evento. Também quero aqui fazer um convite referente ao mês de outubro, ou tuburosa que a gente está falando, o NASF está promovendo o dia de prevenção ao câncer de mama no dia 19 de outubro na comunidade católica do centro e nesse dia haverá palestra com o mastologista doutora Raquel Ferri, realização de exames de pré-câncer com enfermeiras do ESCFs, orientação testes rápidos verificação de pressão arterial com a equipe dos ESFs, orientações e informações com a equipe do CRAS. Também terá maquiagem com representantes de empresas da linha de cosméticos, curso de estética e cosmetologia da Unisc realizando procedimentos estéticos, corte e escovação de cabelos com salão de beleza, terapias complementares, auricultoterapia e reiki e também haverá no dia sorteios e brindes. Então a comunidade principalmente as mulheres estão convidadas para chegarem junto e participarem deste evento que com certeza é de grande interesse de todo mundo. Também nesse espaço quero aproveitar e colocar um pouquinho de uma reunião que a gente teve hoje à tarde junto com o prefeito. Tivemos uma reunião na semana passada, uma reunião do partido justamente para a gente poder ver o serviço que está sendo feito, que não está sendo feito, que pode ser melhorado. né, presidente? E juntamente com o presidente hoje à tarde, colegas, vereadores, Wanderlei, José, Astor, se fizeram presente lá. A gente levantou várias questões. Como na semana passada aqui a gente teve e ainda tem vários pedidos de serviços que a comunidade carece e a demanda cada vez só aumenta devido ao fator climático não ser propício para o Poder Executivo, a Secretaria de Obras dar andamento, seguimento nesses serviços que estão sendo pedidos, solicitados, que são cascalhamentos, muitos cascalhamentos de entrada, terraplanagens, enfim. E a gente sabe que quando se tem uma demanda e não se consegue devido ao fator climático e outros fatores também de manutenção de máquinas e falta de caminhões e maquinários, aquilo ali tende cada vez a aumentar e a gente vê que a nossa comunidade precisa dos serviços e foi isso que a gente hoje nessa tarde levantou e é uma questão importante que não podemos deixar o nosso setor agrícola como muitas vezes é comentado aqui nosso município 94% agrícola ficar defasado nesse serviço nessa prestação de serviço e juntamente com a ideia então secretários levantou-se já na semana passada uma uma ideia de estar sendo pensado nessa possibilidade precisa se ver principalmente questões financeiras para que se possa dar segmento que é de terceirização de horas máquinas a gente precisa e de outros serviços também de cascalhamentos porque me lembro me recordo muito bem no final do ano passado aqui esta casa repassou para o poder executivo uma verba que sobrou e foi repassado justamente para terceirizar horas máquinas e que toda a comunidade aqui abaixo aqui foi beneficiada não vou dizer toda mas grande parte então praticamente 80% dos pedidos aqui foram atendidos ainda ficaram alguns pendentes e a gente sabe também foi falado entre nós aqui o presidente da casa Márcio a parte serrana aqui não foi beneficiada então provavelmente das próximas semanas aí ou dentro de um mês o poder executivo está pensando em fazer o mesmo sistema adotar esse mesmo sistema e quem sabe aí ano que vem aumentar sim essas quantidades de horas aí e serviços para tentar amenizar todos esses pedidos aí que estão pendentes e com certeza surgirão cada vez mais é só uma colocação que a gente está passando aí para deixar a população a par que realmente esta casa se preocupa junto com o poder executivo também com os problemas que se encontram aí com a nossa comunidade tivemos aí na semana retrasada devido a forte chuva soterramento de estradas e a prefeitura ficou ali a Secretaria de Obras ficou empenhado fazendo entupimento de bueiros ainda tem e a comunidade que tem esse serviço para fazer ali os agricultores que tem o serviço para fazer em casa felizmente não são não são não chega a ser beneficiados com seus pedidos todo momento seria isso daí por hoje seria isso muito obrigado está inscrito o vereador Eliseu Arend da bancada do PP por até 10 minutos saudar o presidente Márcio Brinkmann os colegas do Jornal Serano os que nos assistem na internet os ouvintes da rádio sorriso muito boa noite eu quero aproveitar o espaço para falar um pouco sobre uma das principais culturas do município o tabaco uma cultura que gera emprego e renda para grande parte dos vales solenses por este motivo falar do tabaco é algo essencial pois além de gerar emprego e renda a comunidade ele contribui na arrecadação municipal atualmente lideranças do setor vem lutando para conseguir participar da conferência das partes da convenção quadro para o controle do tabaco CQCT que neste ano foi realizada de 1º a 6 de outubro em Genebra na Suíça cabe destacar que neste ano houve sinalização de avanços em direção ao diálogo envolvendo todos os interessados no assunto o que inclui os produtores de tabaco e os municípios muitos dos quais tem boa parte de sua economia sustentada por essa cultura Segundo uma matéria publicada no site da Acessação dos Municípios Produtores de Tabaco Ampro Tabaco o posicionamento do governo do Brasil na abertura da conferência das partes COP8 frustou a cadeia produtiva do tabaco uma vez que se posicionou contra ela mesmo sendo o país que há 25 anos é o maior exportador do tabaco e o segundo maior produtor do produto onde mais de 2 milhões de pessoas vivem dessa cultura pensando nisto gostaria de divulgar alguns dados do Brasil que mostram a grande relevância econômica e social da cadeia produtiva do tabaco de acordo com os dados divulgados pelo Sindicatabaco Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco o tabaco proporciona trabalho para 600 mil pessoas no meio rural e 40 mil nas indústrias e a maior receita agropecuária da região sul é a 15ª no ranking nacional além de ser o décimo produto do agronegócio mais exportado pelo país além desses dados existe a necessidade de demonstrar a expressão do alcance dessa cadeia produtiva o Brasil é o líder mundial em exportações de tabaco pelo 25º consecutivo somente em 2017 foram exportados 462 mil toneladas o que movimentou 2,9 bilhões o país é o segundo maior produtor de tabaco do mundo atrás somente da China o tabaco é produzido em 566 municípios sendo que em alguns deles a cultura chega a representar até 90% da arrecadação total na safra 2016 e 2017 foram produzidas cerca de 686 mil toneladas que renderam mais de 6,9 bilhões em receita aos 150 mil produtores e 13,9 bilhões em impostos assim reforça-se a necessidade de defender a cadeia produtiva do tabaco considerando que vale do sol o município essencialmente agrícola tem a contribuição dessa cultura para movimentar a sua economia por fim cabe ressaltar que os óleos da cadeia produtiva do tabaco estarão voltados a partir de agora para outubro de 2020 quando haverá a COP 9 na Holanda e de momento era isso muito obrigado pelo espaço poderá fazer uso da palavra o vereador César Leandro Weber da bancada do PP justamente quero cumprimentar ao presidente Márcio os colegas vereadores ouvintes da Suris FM internautas amiga Luana agora funcionária do jornal Serano se não me engano né Luana tudo certo então boa noite então nossos amigos colegas vereadores também já aqui deram um agradecimento em virtude ontem da eleição que tivemos aí do Brasil então também quero chegar aqui e agradecer em nome do do Partido Progressista a cada um cada uma nossos munícipes de Vale do Sol aqui aos que deram voto de confiança aos nossos candidatos do partido especialmente ao grande amigo deputado Adolfo Brito que ser elegeu novamente pela sétima vez consecutiva isso quer dizer que é trabalho e dedicação sem dúvida se um deputado ser elege em sétima vez consecutiva é sinal que ele faz alguma coisa por nosso município e pela região então em nome do partido quero agradecer muito pelos votos recebidos ao deputado Brito 1771 votos também aos deputados federais que se elegeram pena que uns não conseguiram se eleger mas isso tudo faz parte né política assim hoje nós estamos aqui amanhã nós não soubemos mas no mais eu também vejo novamente os morais se eleger candidatos que trazem muito recurso ao nosso município foi muito bom eles terem se elegido também Heitor Chu também últimos anos também trazendo recursos fora outros aí também que fizeram voto e certamente também vão de uma forma ou outra trazer umas emendas parlamentares aqui para nosso município então eu vi essa eleição principalmente a eleição para senador do nosso deputado hoje agora senador eleito o Luiz Carlos Reins nas pesquisas eu dizia que não podia estar certo porque eu acompanho o Luiz Carlos Reins já por uns 20 e poucos anos e vejo que é um dos foi um dos melhores deputados federais que tivemos no Brasil o cara que defende o agronegócio os fumicultores aroseiros todo o interior aonde chega o Luiz Carlos Reins sempre defendia e certamente agora com essa expressiva votação ele sim vai certamente ajudar muito mais aqui nosso município e todo o Rio Grande do Sul foi merecido um cara que trabalha sempre para o nosso pequeno agricultor e todo o meio rural então temos que deixar um agradecimento também a eleição ao Luiz Carlos Reins e também aguardamos então o segundo turno vamos ver o que dá o Sartori e o Leite também dois ótimos candidatos que vêm seu melhor e para presente também sem dúvida seria isso nesse momento Encerado esse espaço passamos então para o espaço das explicações pessoais no máximo cinco inscritos e cada vereador poderá usar no máximo cinco minutos sem a parte está escrito o vereador Alexandre da Mota da bancada do PTB para inteiras são feitas interiores primeiramente eu quero agradecer a Secretaria de Obras semana passada eu pedi umas arrumações de florescentes no Faxinal então eu estava para lá hoje e várias florescentes foram arrumadas e aí o pessoal pediu para agradecer também repassei a Secretaria de Obras lá uma vertente que é um borrachudo que o chão se deu na linha em milha perto da escola então eu falei hoje para o encarregado Luciano para ele tomar uma providência que nem alto não estava passando lá que estava muito feita também eu quero agradecer a todos e a todas principalmente aos nossos cabos eleitorais que o Acemar Menezes e a toda a equipe que nos ajudaram eleger os nossos deputados Marcelo e Kelly que trouxeram já bastante recurso para o nosso município então eu fiquei muito faceiro que a Kelly Moraes que é estadual se elegeu e porque eu tenho uma ponte para chegar até o Marcelo que é se elegeu a federal então eu quero agradecer a todos e a todas o nosso pessoal que foi foi o mês cansativo dia e noite mas conseguimos então o Marcelo Moraes veja bem Marcelo Moraes com todos esses recursos baixou a votação aqui em Vale do Sol mas está tranquilo mas tudo bem conseguiu se eleger o Marcelo Moraes a federal agora fez aqui no Vale do Sol 1.636 votos a federal mas temos faceiro ainda que conseguiu se eleger mas a votação baixou com todos esses recursos que a gente está trazendo foi baixado a Kelly Moraes Moraes também que foi candidata estadual também ela fez aqui no Vale do Sol 1.562 votos então é uma ponte que a gente tem aqui em Porto Alegre que vai para Brasília então na outra semana agora ou depois da da outra eleição agora para governo e presidente a gente comissão do PTB vai até Porto Alegre para nós tratar uma reunião com o Marcelo de mais recursos para o ano que vem não vou garantir nada porque assim tem que ver também primeiro vão ver a equipe do PTB e os deputados lá para ver o que que nós vamos um projeto bom para o Vale do Sol mas volto a dizer por enquanto eu não prometi nada ainda a gente já vai começar porque agora novembro é o mês de fazer projeto para vir para o ano que vem para os municípios então por enquanto era isso eu agradeço a todos que elegeram esses deputados que é o defensor do nosso fumo do nosso tabaco e mais outras coisas então é deputado que trabalha não só na hora da eleição sempre obrigado não temos mais nenhum vereador escrito nesse espaço então nada mais a tratar declaro inserada presente e terão essa sessão e informo que a próxima arena ordinária será realizada no dia 15 de outubro de 2018 a partir das 18 horas aqui na Câmara de Vereadores agradeço pela presença pela atenção de todos desejo a todos uma boa semana e aí e aí Vamos lá.